Agora, três lojas para melhor servir a família piuiense. Bom, é o seguinte aí, mano. Essa matéria que você vai ver aí agora foi mostrada aqui no PTV da semana passada e foi extremamente comentada, extremamente elogiada. O pessoal gostou tanto que muita gente pediu para rever. Então, curte aí. Bom, olha só, mais notícias sobre a comunidade. Boas notícias sobre a comunidade. Há mais ou menos um mês aconteceu a inauguração da Horta Comunitária do Presídio de Piuí. Um acontecimento que foi bastante bem recebido, muito bem recebido pela sociedade e pela comunidade. Não é que foi uma iniciativa, é uma iniciativa do agente penitenciário Rony Roger de Souza em parceria com o técnico agrícola José Modesto de Oliveira e com o apoio geral, melhor, com o apoio do diretor geral do presídio, o Júlio César de Almeida. Com o objetivo, tudo isso com o objetivo, é um projeto que vai ajudar na ressocialização dos presos, vai diminuir a ociosidade e vai fornecer alimentos de boa qualidade, de boa procedência para a merenda escolar do município. Portanto, vai ajudar muita gente e trazer muitos benefícios. E muito bem, o PTV esteve lá na inauguração, registrou o fato, o Silas Barros e o Diego Fernandes estiveram lá. Agora roda aí. Quando veio essa ideia que eu vim para o sistema prisional, assim, eu vi esse terror nocioso aqui, tive essa ideia de montar alguma coisa para aqui. Ao mesmo tempo que beneficiasse a remissão da pena para o preso, que pudesse servir de algo para a sociedade. Então, tivemos a ideia dessa horta comunitária, né? Aí veio a ideia, em princípio, faltou buscar parceria. Precisava de um técnico responsável. Fui atrás do técnico, o José Mudez, que é o técnico responsável hoje pela produção das verduras. E fui buscando os elos. Eu fiz o projeto descritivo, foi passado para o judiciário e para a prefeitura. E começamos a fazer a limpeza do terreno, preparou o terreno, tudo manual, tudo com a ajuda dos detentos. E a gente começou a fazer um plano, né? De plantar só folhosas, né? Hortaliças de folhas, para abastecer as escolas e creches do município. É, logo que o novo prefeito chegou, ele fez uma visita aqui, perguntando o que a gente poderia fazer para ajudar os presos daqui, na ressocialização e em função da própria cidade. De início, nós falamos que existia a possibilidade de a gente fazer uma horta comunitária para distribuir, né? Para as escolas, creches. E ele abraçou e vem nesse tempo aí, a gente vem trabalhando. Nós tivemos um curso aqui do Pronater, onde vieram os professores e deu o curso para 15 presos aqui. E é muito importante que o presidiário esteja trabalhando, né? Em termos de suas funções, em remissão de pena, né? Tem um critério para que o presidiário esteja nesse tipo de serviço. O presidiário estando trabalhando é um custo a menos para a prefeitura em relação à saúde. Ele está se socializando, ele está se mobilizando, adquirindo menos doenças, né? Quem sabe os serviços ficam superlotados na carceragem, não só em Piuí, mas no Brasil inteiro. É extremamente, eu acho, né? Que é a importância desse projeto, né? Que é na recuperação do preso, né? Porque ele vai estar ocupando o seu tempo ocioso, né? E porque o tempo ocioso traz para ele pensamentos negativos, né? E com isso é a oportunidade que ele tem de preencher esse espaço. Bom, e agora é o seguinte, eu quero fechar esse bloco comentando aqui uma reunião que aconteceu há duas semanas lá no fórum por convocação do juiz eleitoral da comarca de Piuí, o doutor Rogério Mendes Torres e da chefe do cartório eleitoral, Anélia Mota. Vai acompanhando aí nas fotos do acervo do Alto São Francisco, fotos do Zé Augusto Beira de Rio. Estiveram lá a mídia, lá na reunião, a mídia, as lideranças, representantes de candidatos, presidentes de partido, para falar sobre a questão da propaganda dos candidatos agora para as próximas eleições de outubro. O que é que pode, o que não pode, o que pode mas não deve, o que deve mas não pode, enfim. Propaganda eleitoral. E como pareceu muita gente, mas faltaram ainda 15 presidentes de partidos que não se justificaram e o doutor Rogério ficou até meio chateado com ele. Está certo ele. Achou que foi falta de responsabilidade. Está certo também. Mas enfim, no fritar dos ovos, o recado que o doutor Rogério mandou para os candidatos e seus representantes é que em Pioí a política deve ser feita, ou vai ser feita, da forma mais democrática possível, com todas as liberdades democráticas garantidas aos eleitores e aos candidatos, mas sem zoeira. De acordo com a legislação, aliás, pelos impedimentos da lei, tudo indica que os carros de propaganda volante estarão praticamente banidos do centro de Pioí. Na Padre Abel, então, dificilmente vai circular um carro de propaganda política. E a eleição também deverá ser limpa. E é bom mesmo, né? E sem lambança, sem excesso de pintura em paredes, muros, papelada espalhada nas ruas. Na verdade, todo mundo gostou dessa postura do nosso juízo eleitoral. Está certo mesmo. Até porque candidato que é bom de serviço já mostrou que é competente, já fez o seu nome, já fez o seu marketing, não precisa ficar buzinando aí no ouvido da gente. O cara que é ruim de bola é que quer dobrar o eleitor no grito em dois meses. Não vai resolver nada. Quer ganhar o jogo no finzinho do primeiro tempo. Então, o lema agora é o seguinte. Quem suja a cidade, quem polui a cidade, quem perturba o sossego da cidade, não merece voto. E o doutor Rogério mandou avisar também que ele vai cumprir a lei. E outra coisa, que ele tem uma conversa mole, mas que a caneta dele é dura, pega pesado. Falou, doutor Rogério, parabéns. Um abraço aí e conta com o PTV. Tamo junto! Piuí na TV Oferecimento Estalo Supermercado Agora, três lojas para melhor servir a família piuiense. Melhores da cidade Os endereços imperdíveis do comércio piuiense Skate Shop Estilo Radical Se o skate faz parte da sua vida, esta é a sua loja Mota Serviços Empréstimos consignados É rápido, fácil e sem consulta ao SPC e Serasa Açougue e Mercearia Atalaia Rua Urano 162 Todo domingo é dia de promoção Far Melhor, Far Marília A farmácia dos preços baixos E Onice Gonçalves Beleza e Estética Cuidando da Beleza da Mulher Piuiense Melhores da cidade Os endereços imperdíveis do comércio piuiense E agora vamos falar do self-service mais completo de Piuí Se você estiver de regime, não assista São cenas fortes para quem está de dieta Estamos falando do Restaurante Estalo 30 anos de boa comida Diariamente 16 pratos quentes e 16 pratos frios no buffet Churrasquinho na brasa 6 variedades de sobremesa E toda a cortesia e o bom atendimento de quem possui 30 anos de tradição Restaurante Estalo Tão bom quanto a comidinha da mamãe Piuí na TV Oferecimento Estalo